Hoje mais cedo eu bati um papo muito direto, muito franco com você, sobre o tanto de desinformação envolvendo a negociação entre Internacional e Borré, e como isso estava afetando diretamente a confiança e a expectativa do torcedor colorado, que realmente estava enlouquecendo em meio a tantas informações desencontradas e também desinformações. Pois bem, horas depois da publicação do vídeo, nós tivemos a primeira confirmação oficial de que Borré será sim jogador do Internacional. Agora é oficial, embora esta confirmação não tenha vindo por parte do Internacional. Isso porque Leonardo Ponziu, um dos dirigentes do River Plate, confirmou para uma rádio de que o River estava se retirando, não tentaria mais negociar com Borré. Isso porque o clube conversou com o jogador e recebeu a seguinte resposta, de que ele aceitou a proposta do Internacional e será jogador do Inter a partir desta temporada. Então, pela primeira vez, em meio a estimar de informações muitas vezes desencontradas, nós temos uma confirmação oficial. Não por parte do Inter, mas por parte do River Plate, que também tentou, de última hora, atravessar a negociação. Então, a confirmação que vem da Argentina, por parte de um dirigente do River, é que Borré confirmou que aceitou a proposta do Internacional e será jogador do Inter nesta temporada. E lembrando, o jogador tem um histórico com o River Plate e poderia muito bem optar por ir para lá, mas a resposta dela foi justamente essa, olha, estou acertado com o Internacional. Então, embora o Inter ainda não tenha anunciado oficialmente, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo, Borré será sim jogador do Inter nesta temporada. Inclusive, o presidente Alessandro Barcelos viajou para a Alemanha na noite de ontem para parar as últimas arestas e assinar o contrato com Borré. Agora sim, nós temos uma confirmação de que Borré será jogador do Internacional. E cabe ressaltar que nós já tínhamos informações, eu já havia trazido por aqui, de que estava tudo certo entre o jogador, o Internacional e o Frankfurt, que o único problema era o Werder Bremen. Mas agora nós temos uma fonte oficial falando publicamente, que embora não seja do Inter, é de outra parte interessada, de outro time que estaria buscando negociar com Borré. E agora resta dúvida, Borré já vem agora? O Inter vai conseguir esta liberação antecipada do empréstimo do Werder Bremen? Ou ele vai cumprir o contrato por lá e depois vir para o Internacional no segundo semestre? E agora não é informação, porque realmente eu ainda não consegui confirmar isto, é opinião. Acredito que Borré já venha agora para o Internacional. Se ele já está acertado com o clube, já recusou a proposta do River, dando a resposta de que tem acerto com o Inter e que jogará por aqui, muito dificilmente o Werder Bremen conseguirá segurar o jogador até o final do empréstimo. Se o jogador já tem a confirmação do negócio com o Internacional, já confirma para outros clubes, já deve estar com a cabeça por aqui, muito dificilmente o Werder conseguirá segurar ele por lá até o final do seu empréstimo. Então sim, eu acredito que o presidente Alessandro Barcelos volte da Europa, digamos assim, com Borré na mala, com Borré na garupa. E outro jogador de muita qualidade que está na meira do Internacional é o meio campista uruguaio Naitan Andes, pertencente ao Cagliari da Itália. Ele tem contrato com o Cagliari até o final de junho e já avisou que não vai seguir por lá, não vai renovar por lá. O Inter já buscou informações sobre esse jogador, fez uma sondagem lá em novembro, mas as coisas acabaram não indo para frente. Porém agora, com esta definição de que o jogador não seguirá no Cagliari, o Inter fez uma nova investida pelo atleta. O staff do jogador da seleção uruguaia inclusive confirma que há uma negociação com o Inter, ainda em estágio inicial, mas sim, o Inter negocia a vinda de mais um jogador de seleção. E cabe ressaltar que o Nandes é um jogador de muita intensidade, de boa marcação e que preza jogar mais pelo lado direito do campo. Também pode atuar improvisado como lateral, mas é óbvio que o Inter não vai trazer um jogador deste naipe, deste quilate para improvisar. Mas sim, o Inter está buscando, está negociando, mesmo que em estágio inicial, com outro jogador de seleção. E de verdade, eu tenho 34 anos de idade. Sim, a barba muitas vezes entrega e o cabelo também. E sem exageros, confirmando todas estas negociações. Se todas essas negociações virarem contratações, realmente, como já foram os casos de Alário, Robert Renan, Ivan, agora Borré já tem essa confirmação vindo da Argentina, Fernando, que também está muito próximo, e o Nandes, eu afirmo que é o melhor elenco do Internacional, no mínimo, desde 2008, quando foi campeão da Sul-Americana, e tinha ali da Alessandro, tinha Tyson, tinha Newmar, tinha Guiazul, tinha tantos jogadores de tanta qualidade. O Inter vem muito, mas muito forte para 2024. E para encerrar, também quero falar contigo sobre Thiago Maia. Afinal, o Inter está negociando a compra do jogador que pertence ao Flamengo. É um jogador que eu já dei minha opinião por aqui. Foi muito instável, muito inconstante no Flamengo, mas é um atleta que me agrada. Embora hoje, eu não veja como titular no Internacional, de verdade. Questão de opinião. Mas nós temos novas informações em relação a Thiago Maia. Isso porque está tudo certo entre o Inter e o jogador. O jogador aprovou a proposta do Inter e gostou do projeto apresentado pelo Internacional. Então, entre o Inter e Thiago Maia, está tudo certo. Agora, o Inter negocia com o Flamengo para conseguir comprar o jogador. Então, uma parte já está feita. Thiago Maia já aceitou a proposta do Internacional, já se apalavrou com o Internacional. Agora, falta negociar com o Flamengo, comprar o jogador do Flamengo. E cabe ressaltar que a equipe carioca, sim, está disposta a negociar Thiago Maia. Então, sim, podemos ter Thiago Maia muito em breve vestindo a camisa do Inter. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar por aqui qual o teu sentimento com esta novela Borré, enfim, chegando ao fim. Enfim, tendo uma confirmação por uma fonte muito fidedigna, um dirigente do River Plate que estava tentando negociar com o Borré. Qual o teu sentimento neste momento? E Naitan Nandes, tu conhece? O que tu acha dele? Gosta do jogador? Thiago Maia vai agregar? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!